Com decisão unânime da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o governador do Amazonas vira réu por fraude na compra de respiradores. A Corte Especial do STJ recebeu a denúncia contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, por supostos crimes praticados na compra superfaturada de ventiladores pulmonares destinados ao tratamento de vítimas da Covid-19 no Estado. Segundo o Ministério Público Federal, os crimes ocorreram na compra de 28 respiradores, cujo superfaturamento teria causado prejuízo de mais de 2 milhões de reais aos cofres públicos. O preço de mercado de um respirador era cerca de 17 mil reais, mas os itens foram comprados pelo governo por mais de 100 mil cada. O Ministério Público Federal imputa ao governador os delitos de dispensa irregular de licitação, fraude a procedimento licitatório, peculato, liderança em organização criminosa e embaraço às investigações. Segundo a denúncia, Wilson Lima teria atuado diretamente para que o empresário cuidasse dos procedimentos para a compra dos respiradores, intermediação que posteriormente teria gerado as compras fraudulentas. Além disso, o MPF apontou que foram encontrados no gabinete do governador documentos que descreviam as empresas interessadas na venda dos equipamentos e os preços oferecidos, o que demonstraria que o governador acompanhava o processo de aquisição. O relator da ação penal, ministro Francisco Falcão, destacou, entre outras coisas, que as informações disponibilizadas pelas empresas envolvidas indicavam que, mesmo antes da aquisição, os equipamentos não tinham a capacidade de atender pacientes graves acometidos pela Covid-19. Já em relação ao governador Wilson Lima, o ministro apontou que há sim indícios efetivos de que o chefe do Executivo Estadual acompanhou o processo de compra emergencial e interferiu atuando com liderança sobre a organização criminosa que se formou para vender ao governo os equipamentos com sobrepreço. O ministro Francisco Falcão também entendeu não ser o caso de desmembramento do processo em relação aos réus que não têm prerrogativa de foro. Por unanimidade, os demais ministros acompanharam o voto do relator. Dessa forma, a corte também tornou o réus o vice-governador do Amazonas, Carlos Alberto Filho, e outras 12 pessoas, entre elas ex-secretários estaduais, servidores públicos e empresários. Por outro lado, o colegiado rejeitou a denúncia contra a ex-secretária de Saúde, Simônio Papaz, e contra o servidor Flávio Cordeiro. Nesses dois casos, a corte entendeu não haver provas suficientes para admitir a acusação.